Música Essa é a nossa aula de vídeo. Vamos ver alguns comentários sobre as inequações produto e quociente por intermédio da análise em um único eixo real. Para chegarmos a interpretar melhor essa fundamentação da análise em um único eixo real, vamos considerar as potências com expoentes pares e expoentes ímpares da nossa inequação. E para essa resolução, vamos fazer aqui uma pequena... Vamos lembrar aqui um pouquinho essas duas propriedades. Toda potência de base real e expoente ímpar conserva o sinal da base. Ou seja, as potências que possuem base positiva e expoente ímpar, senhores, têm como resultado sempre um valor positivo, mesmo sinal da potência. Se ela possui base negativa e expoente ímpar, o resultado é um valor negativo. E quando a potência possui base real e o expoente par, a base pode ser o positivo ou negativo, senhores, o resultado da potência sempre é positivo. Então, senhores, essas duas propriedades, nós vamos utilizá-las na resolução desse tipo de inequação. Vamos aqui à primeira. Resolver a inequação em R. x mais 5 a 4, que multiplica x menos 1 ao cubo, vezes x menos 2, menor ou igual a zero. Senhores, para chegarmos, então, ao nosso eixo real, vamos fazer aqui uma preparação. Primeiro, vamos determinar as raízes dessa nossa inequação. Para isso, senhores, não tem problema. Cada fator, vamos igualar a zero. Então, x mais 5 a 4, ficamos com raiz menos 5. x menos 1 ao cubo, temos como raiz o 1. E x menos 2, temos como raiz o 2. Senhores, vamos localizar essas raízes ordenadamente, ou seja, da menor para a maior no referido eixo. Então, nós temos aqui a representação delas 3 no eixo real. Aí, então, senhores, a inequação é fechada. Se a inequação é apenas produto, podemos fechar os valores das raízes no referido eixo, ou seja, eles fazem parte do conjunto solução. Então, para finalizarmos, senhores, vamos ao estudo dos sinais nesse referido eixo. Como você faz isso? Você busca intervalos. A nossa inequação, como vimos aqui na condição da base, se você tem uma base de expoente par, essa base, senhores, sempre será positiva. Então, já que vamos estar aos sinais, trabalhamos apenas com a condição positiva para o fator de expoente par. E os fatores de expoente ímpar, que, no caso, aqui é o x menos 1 ao cubo e x menos 2 ao 1, nós vamos trabalhar com a condição da base, ou seja, cada base, depois de ser expoente ímpar, possui como sinal o valor da própria base. Então, senhores, vamos executar aqui o seguinte. Para o intervalo, no nosso eixo real, reais menores do que o menos 5. Vamos tomar aqui o menos 6, por exemplo, nós verificamos que, ao usarmos o menos 6 na nossa lei de função, dependência de sinais, chegamos a menos 56. Senhores, menos 56 é um valor negativo. Então, na nossa inequação, reais menores que menos 5, negativo para eles. Entre reais entre menos 5 e 1. Vamos tomar o zero, por exemplo. Se aplicarmos o f de zero nessa lei de função, chegamos a 10 e 10, é um valor positivo. Então, senhores, sinal entre menos 5 e 1 na nossa inequação, positivo para eles. Entre 1 e 2, vamos tomar um inteiro, ou real, melhor dizendo, 3 meios, ou 1,5. Aplicado nessa lei de função, senhores, chegamos a menos 1 quarto. E menos 1 quarto é um valor negativo. Então, entre 1 e 2, nós temos variação negativa. Finalmente, no intervalo dos reais superiores ou maiores que 2, aplicando o f de 3, por exemplo, na nossa lei de função, ficamos com 2. E 2 é maior do que zero, senhores, temos, então, sinal positivo para eles. Senhores, para finalizar, que em outras palavras já é o nosso 4 sinais, vamos à inequação. A inequação interessa valores menores ou iguais a zero. Menores, variação negativa, ou variações negativas, vamos ter, então, reais menores ou iguais ao menos 5, e reais fechada a 1 a 2, ou inter 1 e 2, inclusive. Então, senhores, podemos escrever a solução como sendo os reais menores ou iguais ao menos 5, ou maiores, iguais a 1, ou menores ou iguais a 2. Vamos, senhores, agora a um exemplo de uma quociente. O processo é o mesmo. Nós temos aqui a condição da resolução das raízes. Vamos determinar as raízes, digamos, aqui dos nossos três fatores. O 2x, que é o nosso numerador, vai ter zero, como a primeira raiz. Vamos ter o 1 como a segunda, e vamos ter menos 1 como a nossa terceira raiz da nossa inequação. Senhores, representando essas raízes no nosso eixo, na ordem crescente de valores, ficamos com menos 1, 0, 1. Temos que ter o cuidado de ser a inequação quociente, mesmo que ela esteja fechada, no caso menor ou igual. Nos zeros do denominador, devemos lembrar sempre abertos para eles. No caso do numerador, não tem problema. Então, senhores, para finalizarmos, vamos aqui ao nosso quadricinais. Para isso, novamente, vamos em busca dos nossos intervalos. A nossa função, base positiva, trabalhamos apenas com a condição, desculpe, base com o expoente par, trabalhamos apenas com a condição positiva, e os demais de expoente ímpar permanecem as bases, 2x, 2x, mais 2. Senhores, no intervalo inferior a menos 1, tomando o f menos 2, dá um 2 positivo para eles. Entre 1 e 0, menos 1 e 0, vamos tomar o f de menos 1 meio, senhores, ficamos com menos 1, é menor do que zero, negativo nesse intervalo. No intervalo 0,1, tomando o f de 1 meio, chegamos à nossa função, a valer 2 terços positivos para eles. E, finalmente, senhores, valores, nosso eixo real maiores que 1, tomando aqui o f de menos 2, chegamos a 4 sextos maior do que zero positivo para eles. As nossas bolinhas, que é aberto, conforme citamos, nos zeros dos denominadores, e aqui ficamos, a depender, variação negativa ou nula. Senhores, nesse caso, ficamos apenas com a condição dos reais maiores que menos 1 e menores ou iguais a zero, conforme a nossa inequação. Deixamos essas quatro questões para os senhores fazerem o treino. E, no mais, turma, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima!